Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio do Build Down Bacanudo E os temas de hoje no Build Battle foram iPad e PvP galera, Player vs Player Eu espero que vocês curtam minhas construções, teve uma delas que eu não gostei muito não e acabei dando um raid de bobeira Mas confiram aí e lembrando, se vocês curtirem, não esqueçam de deixar o seu joinha aí debaixo do vídeo Que é muito importante pra ajudar no feedback da série, ajudar na divulgação do canal Então conto com o like de vocês, vamos que vamos galera Galera, o tema é iPads, é o tablet da Apple, vamos que vamos Vou botar aqui um chão de madeira, como se fosse pra simular uma mesa, sei lá Vamos começar pelos ícones do nosso iPad Cara, como é que eu vou fazer? Será que eu tô pensando em fazer? Será que eu faço um fundo cinza? Eu ia ser meio sem graça né, mas eu acho que eu vou fazer isso mesmo aqui ó O que eu vou fazer? Pra ir mais rápido galera Faz assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí faz isso Essa é a nossa tela do iPad tá pessoal Não, vou aumentar mais um pouquinho Isso, maravilha Ok, 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 vamos continuar Vamos que vamos Vamos fazendo os trem tudo aqui Essa aqui é a nossa tela do iPad Aqui Você manda iPad Desculpa Essa acho que foi a pior piada que eu já fiz na história da minha vida, tá ligado Aí eu vou fazer uma line art aqui, porque eu sou chique, tá ligado Vai ficar bonito, vai ficar bonito isso aqui gente Eu não vou preocupar com os aplicativos ainda não, tá pessoal Vou fazer a estrutura do nosso iPad primeiro Ok, 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 ok Olha só galera, eu vim aqui assim Pam, pam, pam Ó, eu tô na linha aqui Aí eu venho aqui Isso, bom garoto Ou não Não, aqui é mais fino Então Aqui, isso Não, pode ser mais um mesmo Vai, vai Melhor eu começar a acelerar esse processo aqui Porque o negócio tá ficando O tempo tá acabando, né Jess Vambora, meu filho Peraí, aqui Depois tá Passou Virou Isso, bom garoto Beleza Vai, 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 vai Agora Isso aqui que vai levar tempo Meu Deus Vai levar tempo demais Meu Deus Isso aqui vai levar muito tempo Vai, 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 vai Meu Deus Meu Deus Vou ficar nervoso Tô brincando Não tem, ainda tem tempo Acabei já Aí você olha E descobre Ficou uma porcaria, mano Essa tela ficou horrível, velho Meu Deus Vou ter que consertar, velho Vou perder meu tempo Consertando isso aqui Peraí Ah, meu Deus Meu Deus O que foi que eu fiz Eu estraguei minha construção Completamente Completamente Velho, tá horrível Nossa, cara Que vergonha Que vergonha Tá horrível Tá horrível isso aqui Tá Vou tentar Diminuir O prejuízo agora Precisa de camada de neve Vou quebrar aqui, ó Esse aqui é o botão Ok E aqui a gente precisa de um botão de fotografia Vou botar um botão preto Eu vou fazer tudo com carpete Aqui é pra tirar foto Galera, aí, ó Você tira só Aqui Acho que é pra você tirar foto Galera Não, não Vai, deixa assim Ok Meu Deus É, pessoal Isso aqui ficou horrível Não vai dar tempo Nem de colocar os aplicativos Eu não vou colocar os aplicativos Não vai dar tempo Meu Deus Caipé de feio O que foi que eu fiz, galera O que foi que eu fiz Era pra ser fácil Eu arruinei tudo Ah, eu arruinei tudo O que é isso? iPad, tablet, super poop É, ficou horrível, meu amigo Isso aqui não é um tablet Meu Deus Vou dar um ok nesse aqui Cara, eu não entendi essa parada Ah, ele fez um botãozinho aqui Mé 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 Ah, ele fez uma maçã Da Apple Eu vou dar um ok Porque o tema não tem nada a ver Por mais que seja a Apple Não tem nada a ver com o iPad em si Vou dar um ok Porque a pixel art ficou bonita Ok Ok também Nada demais ainda O meu também não merece muita coisa O meu merece o ok Esse aqui já tá mais legalzinho Esse aqui vai dar um good Por mais que eu não gostei dessa tela aqui Mas ele ficou bem fiel, galera Olha só Ele fez a maçãzinha aqui atrás Merece ganhar Nossa, velho Que vergonha, mano Eu vou virar aqui pra parede Minha construção ficou feia Não Não ficou feia Mas Não tá longe de ser o que eu queria que fosse Entendeu? Deixa eu mandar um oi aqui pro cara Oi Ah, não, mano O que que é isso, pessoal? Desde quando iPad tem chifre Tem um monte de letra Nossa Não, mano O cara tá de brincadeira comigo Vamos ver este Ah, o cara fez Ah, eu vou dar um good, cara Por isso Não ficou tão bonito, não Mas eu gostei Ele foi lá embaixo Pra colocar os aplicativos E tal Vou dar um good Esse cara aqui tá jogando Minecraft No No Mudou um ok Porque como iPad Ah, velho Gostei desse Foi criativo Ele fez o bonequinho E ele tá com a camisa de iPad também Só que dá pra você ver dentro do corpo dele Ah, não, mano Tchau Tchau Tô indo embora Eu ganhei esse iPhone, gente Não faz sentido Galera Meu iPad ficou uma porcaria Tá Como iPad Eu não mereço chegar estranho, não Mas Ah, velho Ah, não tem nem o que dizer, galera Foi mal Desculpa Não tem nem o que dizer Que legal, galera O tema é PvP Player vs Player Vamos lá Vamos fazer um PvP, maroto Vamos ver aqui, ó Vamos fazer um PvP aqui Como se fosse uma batalha De Sky Wars Hunger Games Aqui Perna aqui dele pra frente Acho que você tá em posição de ataque, entendeu Esse cara aqui Esse aqui é o Marquinhos Gamer Que eu acabei de inventar o nome agora Porque eu sou desses Eu crio nomes na hora Por quê? Porque eu sou retardado Parece que ele tá correndo, velho Ele tá em posição de correr Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer isso aqui Ah, ok O Marquinhos Gamer, pessoal Ele está atacando Fervorosamente O seu oponente Ele usa um capu Como vocês podem ver Porque ele é chique Beleza Aqui, ó O Marquinhos Gamer Tá pronto Ok Depois eu faço Depois a gente faz aqui A cara dele Ok Aí o outro vai ser O Juninho Plays Deixa eu mudar o chão aqui Botar um chão de grama aqui Só pra Marquinhos Gamer Versus Juninho Plays O couro vai comer Tem uns BR conversando aqui Batendo papo E aí, galera Agora que eu percebi Que eu fiz a skin Do cara pelado Maravilha Eu sou um genho da lâmpada Fazendo tipo Eu acho que eu tô fazendo a skin Do Spock, mano Não tô percebendo Aí, beleza Sobe Sobe, 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 sobe Sobe tudo Sobe tudo Peraí Não, diminui Aqui, 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 aqui Por que? Por que você está fazendo isso? Por que eu estou falando com essa voz de Marília Gabriela? Por que? Desculpa, galera Vamos focar, né? Vamos focar, né, Jess? O Juninho plays, galera Ele é emo, olha só como é que ele é um emo Ele é um emo Ai, ai, velho Que que é isso, minha gente? Aê! Beleza, galera Vamos pro fight O que a gente precisa fazer neles? Espadas Precisamos de espadas Vou pegar aqui madeira Eles são de espada de diamante, os caras estão bolados Cadê a escada de madeira? Aqui Eu preciso de diamante Beleza Não, aqui já pode ser sim, eu acho Aê 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 Os caras estão no PVP Nossa, que espada gigantesca Não precisa de tudo não, meu filho Aê Boa, 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 boa Aí agora A gente vai fazer aqui bocas e olhos Porque o PVP tá comendo solto Ok, ok, vamos pegar aqui Fazer um olho só pra ir mais rápido Não, posso fazer mais um olho aqui se eu quiser Posso me dar ao luxo de fazer mais um olho Aqui, o inverso agora Ah, esse cara aqui é emo, né Então não tem como colocar Nossa, eu ia fazer os olhos dele Tudo errado Opa 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 Onde o banner Onde o banner era errado Meu Deus Eu quebrei a construção inteira Tentando recolocar o banner Ha, ha, ha Ai, olha pra isso, mano Será que o olho dele aqui em cima Eu ficaria melhor É, definitivamente ficou, né, galera Aê Bem melhor agora Ok PVP pronto, galera Os caras vão cair no fight aqui, ó Marquinhos Gamer E o Juninho Plays Era isso que eu falei? Eu nem lembro mais Tava contando as espadas aqui, pessoal Só pra ver se tinha os mesmos blocos Tava tudo certinho Vamo que vamo Pro PVP Vamo pro fight Ô, o cara aqui tá um full dima Mas a espada dele tá meio esquisita Quer dizer, full dima nada, né Tá com peitoral e diamante Hum, legal É, um PVP O cara fez uma espada Deixa eu mandar um oi aqui Vou dar um good pra esse aqui Que eu gostei da espada dele Oi Oi Tô sim Peraí Tô sim Isso aqui não é um PVP O cara botou um monte de lava Botou uns aldeão meio louco Uh Que isso? Nossa, o cara tá com umas botas Isso aqui ficou muito esquisito, galera Ficou muito esquisito Ai, ai Olha Olha, o cara fez o pack e o Mike batalhando Só que ele terminou o braço do pack Eu vou dar um ok Porque não ficou tão bem executado não Vines Mas criativo, legal Ah, o cara fez uma Uma arena Cadê o cara? Ele quer tirar uma print comigo Mas não vai dar tempo não, Vines Que a gente é teleportado Aí, ó Teleportou Aí, ó Olha o Jessão Aí, ó PVP do Jess Ficou legal Meu PVPzinho Vou te mandar aqui responder ele E nós ganhamos, pessoal Nosso PVP ganhou Parkour na espada Parkour na espada Cai Errei miseravelmente Ganhamos Então foi isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Curtiram? Não esqueça de deixar o seu joinha debaixo do vídeo Pra apoiar o feedback dele Apoia o feedback da série como um todo Se você também puder favoritar e compartilhar Eu agradeceria bastante Porque isso ajuda muito na divulgação do canal Beleza? Você que não é inscrito aqui, cara Se inscreve Pra não perder nenhum vídeo É isso aí, pessoal Ficou por aqui o vídeo de hoje Até a próxima Valeu E foi Um grande abraço, galera Tamo junto Tchau